Sol alegria cultivadores e aí tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Nascimento para você que não me conhece, mas seja muito bem-vindo. Estou gravando esse primeiro conteúdo de uma série de vídeos sobre essa videira aqui. O tema dessa série é Videira BRS Vitória. Qual o objetivo dessa série? Bom, o objetivo é além de incentivar você a cultivar essa variedade aqui na sua casa, é você também seguir o passo a passo e dar os devidos cuidados para essa planta. Com certeza é uma planta que requer muitos cuidados, mas que no final das contas ela dá um resultado muito positivo, que é uma uva muito boa e saborosa e além de tudo sem semente. Então o primeiro vídeo dessa série é sobre adubação da videira BRS Vitória. Acompanha comigo aí, vamos trabalhar. Vou mostrar para vocês como foi que ficou essa adubação, olha. Lembrando que as adubações que eu faço aqui são adubações orgânicas. E um outro detalhe é sempre antes da poda, tá? Então ficou desta forma aqui, tá vendo? Deixa eu afastar mais um pouco para vocês verem. Olha aí. Vou falar exatamente sobre aquele produto ali que vai ser uma parte muito importante do vídeo. E mostrar a videira para vocês como está. Ela estava muito mais folhosa, mas aí eu acabei tirando umas pontas dela que estava arrastando pelo chão quando eu limpei aqui a área. Então eu aproveitei e tirei alguns galhos, mas ainda não fiz a poda, tá? A poda talvez vai ser o segundo vídeo dessa série. Então nesse primeiro vídeo é justamente sobre a nutrição do solo. Veja só, não é novidade que quando cultivamos uma videira em casa ou qualquer que seja outra frutíferas, o resultado é produção, isso mesmo. Mas a gente sabe que para que a planta ela tenha produção é necessário a nutrição. E a nutrição no solo ela é muito importante. Então primeiro passo depois que você fizer a colheita das suas uvas aí, o último cacho de uva, por exemplo, que você fizer a colheita nas suas uvas aí, o primeiro passo é, não é fazer a poda, e sim já dar a nutrição para o solo. E a primeira coisa que você vai fazer, não é exatamente isso que vocês estão vendo aqui, é jogar esterco no solo. Não. Antes da aplicação de esterco, o que você precisa fazer é aplicar o calcário. Então olha, qual é o objetivo? Já falei isso em muitos vídeos e estou repetindo aqui justamente porque nessa série de vídeos você irá aprender alguns detalhes importantes aqui sobre essa videira e do início ao fim, da adubação até a colheita dela. Então, primeiro passo que você precisa fazer aí depois da colheita das suas uvas é corrigir o solo. Calcário dolomítico, esse daqui é um calcário muito bom. Esse daqui percebe-se que ainda está o saco fechado, né? É porque o calcário que eu usei aqui nessa videira e em algumas outras videiras já acabou. Mas claro, a gente que cultiva frutíferas e outras coisas não pode ficar sem esse corretivo de solo. Então, calcário dolomítico tem a função de corrigir a acidez do solo e controlar o pH. Então, quanto de calcário que você usou aqui nesse solo, Adriano? Então, vamos lá. 600 gramas de calcário foi a quantidade que eu usei aqui nesse solo, tá? Eu afastei a proteção de solo. Veja aqui, ó. Afastei desse lado. Afastei do lado de lá. Então, o que foi que eu fiz? Forfei um pouquinho a terra com uma colher. Você pode usar algum objeto aí para poder forfar essa terra todinha. Depois disso, eu pesei o calcário. É sempre bom você pesar a quantidade exata, tá? Então, 600 gramas de calcário. 300 gramas eu espalhei desse lado aqui e mais 300 gramas eu espalhei daquele lado. Depois eu misturei esse calcário e depois eu fiz uma irrigação. Então, a primeira etapa, a primeira etapa dos cuidados no solo é justamente a aplicação do calcário. E depois da aplicação, você mistura esse calcário no solo e aí faz uma irrigação. O calcário, ele só vai reagir se você fazer uma irrigação no solo. Lembrando que se tiver em períodos de muito sol, você vai ter que fazer uma irrigação. Mas se tiver períodos de chuva na sua área, quando você for fazer esse trabalho na sua videira, não precisa você fazer irrigação. Então, se liga nessas dicas, tá? Uma outra dica importante aqui. Além do uso do calcário, que na verdade é a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de qualquer manejo no solo, é a aplicação do calcário. Eu também usei essa adubação aqui, cultivadores. Esse esterco aqui. Mais uma vez, só relembrando para vocês, esterco de codorna curtido. Mas você talvez pergunte, Adriano, qual é o melhor adubo? Não existe o melhor adubo. O melhor adubo é aquele que você tem disponível para fazer uso. Então, lembre sempre disso. Mas qualquer que seja o esterco que você for usar aí na sua videira, como adubação orgânica, seja ela cultivada num chão, que é o caso dessa vitória, ou cultivada em vaso, lembre sempre de o adubo estar 100% curtido. Isso vai ajudar muito para o bom desenvolvimento do solo e também das raízes. O adubo, ele vai trabalhar mais rápido no solo e as raízes da sua videira, ela vai absorver mais rápido também os nutrientes e dará bons resultados. Bom, já que você sabe qual foi o adubo que eu usei aqui, esterco de codorna, mas qual foi a quantidade de adubo que eu usei aí? 8 quilos de adubo eu usei para essa planta. Por que eu usei 8 quilos de adubo para essa planta? Porque essa planta já é uma planta adulta, ela já vai fazer 3 anos. Já é uma planta considerada adulta. Tanto é que olha o tamanho do tronco dessa planta, cultivadores. Gigantesco, olha, está bem bonita. Olha aí. Muito bonita, bem grosso o tronco, está desenvolvendo muito bem os ramos todos maduros, como eu já falei para vocês em outros vídeos. Já praticamente está dependendo só da minha boa vontade aqui para fazer a poda dela. Mas essa poda, ela vai entrar também nessa série de vídeos. Então, fica aí a dica para vocês. Depois do uso do calcário dolomítico no solo, você vai usar qualquer que seja o adubo que tenha à sua disposição aí. Lembrando dos adubos estarem curtidos, estercos curtidos. No caso aqui foi estercos de codorna. Mas uma outra coisa que você precisa saber, que talvez você não sabia, a aplicação do esterco no solo tem que ser 30 dias após o uso do calcário, tá? Adriano, mas eu não posso jogar o calcário no solo e imediatamente botar o adubo orgânico? Não. Não vai dar o efeito na correção do solo, nem vai tirar a acidez do solo se você fizer isso. É melhor que você primeiro aplique o calcário, espere 30 dias e depois você faça essa adubação orgânica. Então, já expliquei para vocês aqui a importância da adubação. Nessa videira de 3 anos, eu apliquei aqui 600g de calcário, 10kg de esterco de codorna curtido. Mas é só isso que a gente precisa fazer? Você pode usar vários outros adubos aí. Então, vou mostrar mais um aqui, que está sendo de uma ajuda e tanto para mim aqui na nutrição do solo para essa videira aqui, BRS Vitória. Então, depois dessa adubação aqui com esterco, eu fiz essa outra adubação aqui, cultivadores. Mais um, queridinho, aqui que eu estou usando aqui. Iniciei, na verdade, nessa videira BRS Vitória e vou iniciar também o uso desse fertilizante aqui nos meus outros cultivos aqui, em outras frutíferas e nas outras videiras que eu tenho também. O forte frutas, ele é um fertilizante muito bom e ele tem muitos nutrientes que a videira precisa. Veja, ele tem NPK, cálcio, potássio e fósforo. São nutrientes importantes para o bom desenvolvimento da videira, mas não é somente o NPK que ele tem. Além do NPK, ele tem mais 9 nutrientes, que vai ajudar tanto no desenvolvimento das raízes. As raízes vão ter uma absorção melhor nesse solo que você já está dando os devidos cuidados com a aplicação de calcário e as adubações orgânicas. Além disso, ele vai ajudar no desenvolvimento do tronco, vai ajudar também no desenvolvimento dos ramos, vai melhorar com certeza a qualidade das folhas e vai melhorar ainda mais o desenvolvimento dos frutos e o sabor dos frutos. Então, veja, esse forte frutas, ele é um adubo muito bom e vai ser excelente para você também fazer uso desse fertilizante aí na sua casa. Eu comprei esse aqui de 3 kg porque de 400 gramas não ia me render muita coisa não. Então, consegui juntar um trocado aqui, consegui adquirir esse fertilizante de 3 kg e ele vai durar um pouquinho aqui comigo. Bom, mas já que vocês viram que esse daqui é o novo adubo que eu estou usando aqui nas minhas videiras, qual a quantidade desse adubo aqui que eu usei nessa BRS Vitória. No próprio recipiente da forte frutas tem as recomendações de adubação, tanto para videiras cultivadas assim em solo, quanto também para videiras ou outras frutíferas cultivadas em vaso. No caso dessa videira, que já é uma videira adulta, a recomendação do forte frutas é usar 50 gramas. Então, eu fiz exatamente isso. Segui a recomendação, segui a orientação. Isso é muito importante também que a gente faça. Se já tem ali a recomendação, a orientação de como você fazer uso, é melhor que você não seja nem de mais e nem de menos. Siga a recomendação para você ter um melhor resultado. Assim a sua planta vai estar abastecida e vai estar nutrida o suficiente. Então, o que foi que eu fiz? 50 gramas de forte frutas eu dividi. 25 gramas para esse lado e 25 gramas para aquele lado. Agora, depois que você espalha um pouquinho afastado das raízes o forte frutas, você não pode esquecer de fazer irrigação. Ele também funciona da mesma forma que o calcário. Uma vez que você espalha o forte frutas e faz a irrigação, ele dissolve e já começa a trabalhar no solo e as raízes da sua videira já começam a absorver os nutrientes. Então, um outro adubo muito bom, muito importante. Mas, na verdade, eu vou ver o resultado desse adubo aqui mais para frente. Por quê? Porque o primeiro passo que você precisa fazer na sua videira são as adubações. Depois das adubações, aí a gente vai pensar na poda. Depois da poda tem outros tratos, até as brotações que a gente precisa dando os devidos cuidados também. Então, o resultado do forte frutas eu vou ver no futuro. Então, vai acompanhando os vídeos aqui do canal, especialmente dessa série, videira BRS Vitória, que você vai ter o passo a passo aí de como você também cuidar da sua BRS Vitória. Ou se você também tiver uma outra videira aí, você vai dar também os devidos cuidados para ela também. Mas uma dica importante aqui ainda sobre a adubação e os cuidados no solo. Depois de toda essa adubação que você fizer aí na sua videira, não é bom que você deixe o solo dessa forma aqui exposto. Senão, o excesso de sol, além de queimar as propriedades da adubação que você fez, essa adubação pode acabar esquentando e queimando as raízes da planta. Então, uma boa ajuda e uma dica muito boa que você pode usar aí depois de fazer essa adubação é usar isso aqui, olha. Bagaço de cana. Isso daqui vai ajudar muito, além de proteger o solo, vai manter a umidade, o que você também vai economizar nas irrigações. Vai ajudar o seu adubo a durar mais tempo no solo. E além disso, o bagaço de cana, ele vai se decompor aos poucos e vai enriquecer ainda mais o seu solo de matéria orgânica. Então, mais uma dica importante para vocês. Bom, cultivadores, dicas aqui muito boas para vocês, tá? Então, primeira coisa que você faz aí depois que você faz a colheita das suas uvas, aplicação de calcário no solo. A quantidade de calcário depende do ano que a sua planta tem. Se a sua planta tem 2 a 3 anos, 500 a 600 gramas de calcário é suficiente. Dependendo do espaço que você tenha, 1 kg ou até um pouco menos do que isso. Adubações orgânicas. Lembrando que o calcário é a primeira coisa a ser aplicada no solo, tá? Depois, 30 dias, depois da aplicação do calcário, aí você prepara seus adubos orgânicos curtidos e espalha no solo, depois mistura ele no solo. Se você quiser. No caso do esterco, não necessariamente você precisa introduzir ele no solo. Pode ser uma poda seca, superficial, e aí depois você faz uma irrigação que as raízes vão absorver os nutrientes da mesma forma. E agora, esse daqui que é o mais novo aqui, contribuinte de cultivando variedades, o forte frutas. 50 gramas de forte frutas foi a quantidade que eu usei para essa videira adulta aqui. Lembrando que depois que você espalhar o adubo ali em volta da sua planta, é importante você fazer a irrigação para o adubo dissolver e as raízes já começarem a trabalhar. Então, esse foi o primeiro vídeo da série Videira BRS Vitória. Cuidados com o solo, adubações orgânicas, aplicação de calcário, forte frutas e esterco de codorna curtido. Fique na expectativa do próximo vídeo dessa série, que provavelmente vai ser a poda. Mas, não terá somente conteúdos da série dessa videira aqui não. Pode ser que tenha outros conteúdos fora dessa série, que é bom você também ficar atento aí. Mas esse é o primeiro vídeo para você já ficar atento e acompanhando e dando os cuidados que a sua videira também precisa. Não esquece de curtir o vídeo, seja muito bem-vindo você que chegou agora no canal Cultivando Variedades. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu comentário aí. E como eu sempre falo para vocês, se você assistiu o vídeo, ficou com alguma dúvida, não precisa se preocupar. É só mandar sua mensagem aqui embaixo, que aí a gente vai trocando ideias. E lembrando que se você também desejar uma consultoria para poder acompanhar como é que está o desenvolvimento das suas plantas, ajuda para poder cuidar das suas plantas, me chama lá no Instagram que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa consultoria. Mas, fica aí esse primeiro vídeo da série, fique atento ao segundo vídeo e a outros conteúdos que também serão postados aqui no canal. Vou ficando por aqui mais uma vez, um abraço a todos e até o próximo conteúdo de Cultivando Variedades. Obrigado. 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 Obrigado.